Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal Porque eu estou aqui com o meu noivo Zé Filipe Cantor E a gente tá indo pra nossa viagem Que é surpresa pra ele Ele não sabe pra onde ele tá indo Ele só tá indo, o que você tem a dizer sobre isso, amor? Só bora, né? Vambora Não, você acha que é o quê? Eu acho que é praia Tá, e o que mais? Ai amor, você não falou mais nada, eu tô Ansioso, vamos ver, né? Eu vou filmar a reação dele Chegando lá Vocês sabem que a reação dele, às vezes, não é das melhores Porque o processamento dele é um pouco Lento, devagar Mas cada um no seu tempo Exatamente, uma hora ou outra ele vai cair a ficha A gente tem cinco dias pra ele cair a ficha É uma que é muita coisa pra assimilar E é isso Tô indo, nem deu tempo de passar maquiagem Porque foi uma correria total Já aconteceu sábado A gente teve que arrumar tudo no domingo A gente tava morto de cansado Então eu tô super, hiper, mega Atrasada Não deu pra passar uma make e tal Mas enfim Tamo indo pra um lugar Já ia falar Tamo indo pra tal lugar Deixa muito like nesse vídeo Eu sei que vocês amam esse tipo de conteúdo Então é só deixar muito, muito like Pra eu continuar trazendo aqui pra vocês Tá bom? Quer mais sem falar? Ah tá Se inscreve no canal Batemos 7 milhões Agora tamo rumo a 8 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo vir se inscrever aqui também Pra gente vai ter 8 milhões mais rápido possível Ativa o sininho Tá saindo vídeo todos os dias 7 horas da noite Às vezes sai no meio dia 8, 4 horas da tarde Sempre que sai vídeo Esses horários É novidade Por isso que é muito importante Vocês ativarem o sininho Pra não perder nenhuma notificação de novidade Fechou? Me segue no insta Arroba Virginia Segue o Zé Felipe lá também Arroba Zé Felipe Cantor E comenta aqui Qual a reação Tem que comentar agora, tá? Não vale roubar Qual será a reação do Zé Felipe? O que vocês acham que vai ser a reação do Zé Felipe? Comenta aí Que eu vou dar coraçãozinho Tá bom? É isso Eu acho que eu falei tudo Agora a gente tá indo Pra aeroporto Era pra gente ter 10 horas da manhã Só que a gente tá indo 1 hora da tarde Porque Nossa, a gente tava muito cansado, né amor? Cochilando É Dormindo até um pouquinho mais tarde O Zé dormiu até 11 horas Eu dormi até 9 Mas chegando lá também A gente vai ter tempo suficiente pra descansar Graças a Deus E é isso Beijo E até daqui a pouco Chegando lá na aeroporto Eu volto Já estamos aqui no aeroporto Ó O avião tá ali Vou fazer xixi E galera Tô muito Tensa Tô muito tensa Sai de perto Fui do Zé Felipe Ai Jesus Tô muito tensa Porque é o seguinte O Zé Felipe Ele nunca viajou sozinho E a gente tá viajando basicamente sozinho Mas só eu e ele Pra gente tipo Entendeu? Só a gente E ele Tem medo E eu muito mais Eu já viajou sozinha Já Mas sei lá Tá diferente agora E o Marrom vai com a gente Mas ele não vai ficar na mesma pousada Ele vai ficar na pousada do lado E se caso a gente quiser no restaurante Ele levar agências Coisas Sabe? Que a gente não conhece Lá A gente vai pra Natal Então eu nunca fui Eu não sei se o Zé já foi Então tipo Ninguém sabe nada Entendeu? A gente realmente precisava de alguém E o Marrom tá indo Pra fazer isso pra gente Agora Tô muito tensa Vou fazer um xixi Que tá agora Que a viagem é longa Se eu não me engano Quase 3 horas de bolo Ou quase 4 Não sei A gente para em Acho que Barretos pra abastecer Mas enfim Eu vou filmando tudo pra vocês Chegando lá Eu vou filmar a reação do Zé também Chegando no quarto É isso Aguardem aí E verá Já vai deixando muito like, tá? Esse vídeo merece Paramos aqui pra abastecer Deixa eu atender pra onde você vai, amor Nem eu vi Só que é praia, né? Sim Isso você acertou Só pra distância Poderia ser É tipo gramado Mais perto É? É Pois antes de estar descendo Eu ia parar lá E o Montevidéu Que benção Pro pai Mas enfim O Marrom tá aqui Acompanhando a gente E é isso Galera A gente vai Você ser rapidinha E aí tem mais Duas horas De voo Que benção Não tinha um lugar mais próximo Pra ir Voltando Pra avião E partiu Agora Três e meia A gente chega lá Cinco Chegamos No local Mas ainda falta Uma hora de carro Pra ir pro local oficial Né, amor? E é? Você já sabe onde você está? Não Olha, você não sabe Mas acho que quando a gente sai lá fora Eu acho que eu tenho Um pouco de Eu sei que a gente tá no A gente tá no Nordeste Como você sabe? A gente parou pra abastecer E? E eu vi que a gente tá no Nordeste Ele veio pra esses cantos Esses dias, né? Aham E aí A gente parou pra abastecer No mesmo lugar No mesmo lugar E aí Tá Mas você ainda não sabe, né? Não Até porque a Nordeste é gigante Então Fortaleza não sei que não é Por que você sabe? Eu nem tô vendo o aeroporto ainda Tipo assim Só se não dá pra ver Mas enfim Quando a gente entrar no carro Pra ir Porque tipo Ele pode descobrir Onde a gente tá aqui Você pode descobrir Onde a gente tá aqui Porque a gente não vai ficar aqui Entendeu? A gente vai pra mais Mais uma hora de carro Cadê este gato? Longe Longe Você vai gostar Já gostei Vamos lá Que benção Zé Felipe descobriu Onde a gente tá Bem no carro Que vai levar a gente Pra pegar outro carro Não, não é esse que vai levar a gente Não Mas enfim Não A gente tá com os anos de offis Natal Exatamente, amor Dia 25 agora Mas a gente não vai ficar aqui Hã? Não, dia 25 de dezembro, né? Aqui, mas não é aqui que a gente não vai ficar então Desconfiar Querem milhões de lugares aqui perto Querem que eu falo melhor qual que é? Não Acho que ele ia ficar fingindo Tá bom Ó, Fala, vou dar uma dica então É muito errado, mas eu já fiz A dica é De vez em quando Na infância Muita gente fala Porque é errado Mas faz Passa Serol Mas você não sabe o lugar que a gente vai ficar, gato Então Você fica aí, ó Passa Serol aonde? Você fica aí, ó Passa Serol aonde? Você fica aí, querido Achando Você não sabe o lugar Você não sabe como é que é Então você pode adivinhar o quanto você quiser Tá? Tá Tô nem aí Tô nem aí pra você Nossa, aqui tá ventando E eu não trouxe Amor, você trouxe muitos moletons? Não Eu só trouxe um Eu trouxe dois Nossa, a gente tá perrado, eu acho Porque, tipo assim Nossa, mas tá vazio, hein, velho Que dó Não dá pra me procurar o bordo vazio, né? Tá calor Mas Tá ventando Então eu tô com freio Mas enfim, é isso A gente tá indo A gente ainda tem mais uma hora de estrada De carro Mas nós vamos chegar Seis horas agora Hã? Escurece cedo Escurece cedo Depois de uma hora e meia de carro Eu e Zé estamos chegando Aqui O destino final já sabe onde a gente tá Praia de pipa Praia da pipa A gente tá em pipa Isso que eu sei A gente tá em pipa Agora a gente tá indo pra O lugar que a gente vai ficar É amor É isso aí Chegamos aqui Deixa eu ver Vou mostrar pra vocês a hora 7h55 Chegando lá eu volto Tá muito longe, Alexandre? Do resort? Tá não, tá não Pertinho? Tá Não precisa ser de quilômetro Obrigada Nossa É Todas as luzes estão na parte Pela cama Tá A jacuzzi A cocina Todas as vestidas Que tiveram aqui de liga Só postar na casa Ah, fechou Ó E tem uma salvinha dentro E o banheiro Ai, que legal Só o ouro Ó E gato Você tá gostando Tô Você gostou, Nenéquinha? Da surpresa Só descansar Não vou sair desse quarto pra nada Ah não, amor Também não Não A gente vai fazer passeio sim, gente Já olhei vários passeios Pra gente fazer E a gente vai fazer vários passeios Se vocês quiserem Eu faço um tour Pelo quarto Mostro melhor tudo E se eu deixar muito, muito like Cem mil likes Vem aqui, amor Fala o que você achou Da minha viagem Que eu planejei pra gente Lindo Que eu organizei pra gente Se você não sabia Você tá sabendo agora Você não tinha visto foto do quarto Não Lindo Então dá um beijinho aqui, então Maravilha, Nenéquinha Você foi fera Obrigada Então foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Muita missão pra chegar até aqui Demoramos Três horas e meia Quatro horas de avião E depois Uma hora e meia de carro Até aqui Mas enfim Se vocês quiserem que eu faça tour É só deixar muito, muito like Se inscreve no canal Estamos rumo Há oito milhões agora Então vai Se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo Viu se inscrever aqui também Ativa o sininho Estamos rumo Estamos postando um vídeo por dia Sete horas da noite A gente posta um Quatro Outro meio dia Nossa, tô falando tudo embalado Porque eu tô muito cansada E eu tô Quero não ver o quarto O Zé já tá ali Fussando E é isso, tá bom? Me segue no Insta Segue o Zé lá também Pra sempre na tela pra vocês Arroba Virginia Arroba Zé Felipe Cantor Comenta aqui Dez de vídeo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau É, né, né É, né É